o o Em quando você chega em me a mão feia minha É... a huniça E o fio no mundo Woda-se o como é que a minha vida Ah... A cá é... Onde vou lá no tê vou lá não Fogo em um dia Ah... A ver se você segue A ver se você segue A ver se você as meia Há que a cara A ver, a ver A ver Fiat Ah... 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 Eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir.